Eu tenho um programa, eu tenho um programa de uma vovó. Tia vovó, a palda. Não, você pode virar vovó, olha ela. Eu acho que não é, eu acho que você deve ter projetos. Você não tá querendo me dizer agora, provavelmente por um tempo. Não, 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 eu tenho projetos, sim, mas eu acho que tudo depende de como vai encaminhar a minha vida. Quer dizer, eu não tenho como, lógico que eu posso apresentar um projeto de um programa onde eu não só atinjo as crianças, mas a família de uma forma geral. Mas tem tudo, é... E tá junto comigo, assistindo essa entrevista, e ela trabalha comigo, eu tento. E sensacional primeiro lugar, Ford Courier, encape de verdade. A Ford Ranger acaba de conquistar o prêmio de melhor encape do ano, mas parabeniza... E aí, o que você pôs? E aí, o cê pôs? E aí, o que é que é que você pôs? E aí, o que você pôs? Onde é que eu sei? Eu sei que eu soube que eu sei. Peraí, vamos embora aqui agora. Tá bom? Seu sobrenome é Cérebro, te dá a causa da serotonina. Exatamente, exatamente. Eu acho que tá animado. Tá meio nessa bem baixa. Então você falou com chocolate agora. Fala o resto, toma. Olha aqui. Você é toda muito comportada e você é toda assim. Você já se deprimiu alguma vez? Já estressou de pirar na batatinha mesmo? Não, eu já não. Depressão é uma coisa muito. Mas já não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora vamos fazer o que? Só você Claro o seu Esse E esse Só você Abre a mão Vou botar aqui no meio No meio Não mexe não Peraí Tá no meio da sua Agora faz uma bola assim Só aqui Deixa eu fazer No meio Tá bom Assim ó Agora sofre A sua Tá saindo? Saiu? Saiu? Tá fio Tá fio Escomendando Aração Uma Oi! 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 Ok, deixa eu pegar isso. Oi! 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 E pronto! Saiu? Oi! E pronto! E o outro! Esse tem! Esse tem! Oi! 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 Ei! 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 Olha o sangue do meu Esse aqui tem Aqui na ponta Aqui no meio tem um grandão E aí Olha só Será... 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 É... É... Estou aqui... Que bom... Agora você vai me ver... Estou aí... Ai... Não... Não... É isso? Ficou... Ó... Tirei... É... E agora vamos tirar... Sabe qual? Ó... Olha... Ih... Grande, grande... Mais... Não... 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 Tem... Ah... Você vai fazer tudo? Ah... Não... Não! 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 Vai! 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 Vai, Belisca! Vai, Belisca! Vai, Belisca! Vai! Vai! Vai, Belisca! Vai, Belisca! Ok, então. e agora? larga larga o que? ai bilhista não bilhista ai bilhista oi lelelelel lelelelelel tem mais um tem mais uma aqui ai bilhista o que? bilhista o que? o que ele está fazendo? xixi xixi ai meu deus tem mais um para tirar vou tirar mais um ai me disca ai me disca ai me disca ai me disca irmão vou tirar para você vou tirar para você eu vou fazer ai 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 me disca ai vamos ver babuda 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 babaca que isso menina babaca que isso babaca babaca ai não ai dá dor de barriga uuuu uuuuuda uuda uuuuudo 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 Pelezada Pelezada Quem? Pelezada Pelezada Olha aqui Tá quase saindo Ai Quem é aquela? Fala ele ama Ele ama Da Noli Da Noli não Da Esquerra Que? Esquerra Ah, deixa eu tirar agora Vou tirar tudo de uma vez só Tira, arranca, arranca, arranca Vai pro seu quarto Vai depois da cama Né? Aqui Olha que monte tá saindo, olha Um monte Um monte É, muitos 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 Agora esse dedo Ih Limpou? Ok Agora Limpou Limpou aqui também Limpou tudo pra tirar tudo, 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 tudo Tira tudo daqui Tira daqui Olha Olha que monte que tem Larga o dedo dela Larga o dedo dela Larga o dedo dela Larga o dedo dela menina Olha Olha as peles Terríveis Ué 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 Você vai ganhar você? Não, 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 não Sem mexer Sem mexer Sem mexer Sem mexer Sem mexer Sai daí de perto, é melhor Vem 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 Não, agora chega Pai Vem 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 Guardar Vem 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 Que é durk. Isso? Sim. Você pode arrumar ele. Você pode arrumar ele. Você pode arrumar ele. É? Que é uma badira? É uma badira. É uma badira. É uma badira. Vamos botar a mamãe maria? Vamos? Não Não? Maleta Vamos botar linda garota de Berlim? Não Vamos botar Eu fui da mamãe, mas a mamãe não Vamos botar Show preguiça, show preguiça Show preguiça não Depois Come, come, come pra mamãe ficar Show preguiça Come, come pra ficar mais forte E sete Bebê Toma a mamadeira Toma a mamadeira E Fica forte dele, gente Sete e nove Toma a mamãe These Mas o que é isso? Ótimo. Tchum. Ué, ai da duz. Vamos fazer sabe o quê? Vamos fazer o que? Ótimo. Esta menina está dormindo. Ela está dormindo. Vamos fazer assim. Fechou né? Fechou né? Fechou né? Fechou né? Uau! 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 Agora vamos fazer de fechar o olho tá? Fechou. Vai fecha dormindo. Dormindo. Vai. Sem rir. Sem rir. Não pode rir. Tem que fechar o olho, fecha a boca. Não pode rir. Vai. Fechou. Fungindo. 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 Oi, meu zai, meu zai, meu zainho, eita, vou espirar. E agora, bateu na cabecita, né, olha, ele gosta de que, de mel, que, vamos passar água de sabão, para fazer bolinhas de sabão, vamos botar o que, mela? Melo, não, Deus, vamos botar mela, vamos chamar quem para fazer bolinha de sabão? Tiago, o pinguim, pinguim, vamos chamar Tiago, Viviane, pinguim, pinguim, vamos chamar Tiago, Viviane, Vivinho, pinguim, pinguim, vamos chamar a boneca, chamar boneca, vamos Vivinho, Viviane, Tiago, pinguim, pinguim, vamos chamar Viviane, Fernanda, Patrícia, pinguim, 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 agora fala, vamos chamar quem? Viviane, pinguim, 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 chamar monica, moleca, meleca, moleca. Que isso menina? Uai! Meu peitinho! Peitinho! Ui, meu peitinho! Ui, meu peitinho! O que tá vendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com isso? Passando remédio? Olha, olhe. Olha. Olha, olhe, vamos fazer bolinha de sabão. Deixa eu falar depois. Vamos fazer bolinha de melê. Primeiro, Patrícia, Vivinho, pinguim. pinguim vamos fazer como chamar vivinho boneca pinguim boneca e pinguim ah todos tomando fã tá lá me dá ai sumiu me dá isso me dá carta ai sumiu oi moça bonita me dá aqui me dá ai me dá uma bola dessa tá bom tá bom tá bom me dá ai vem cá ai sumiu pinguim oi me dá esse livro pra mim ah me dá esse microfone pra mim vai ai sumiu agora acabou pega você agora vai pega sumiu pega sumiu Fala o anjinho Ai, sumiu Ai, mulher bonita Ai, sumiu Ai, me dá essa carta pra mim Ai, sumiu Vem cá Vem cá Ai, me dá a lua Pega a lua Sumiu Pega a vela Pega a vela Ah, sumiu Ah, me dá esse hospital Hospital pra mim Sumiu Sumiu não, sumiu agora Quem? Pega a bolsa Pega a bolsa Pega a bolsa Ah, sumiu Que que é isso? Fica em peles Peles Fica em peles Fica em peles Ai, sumiu danado Tô com sono danado Tô com sono danado Não dormi nesse sono danado Danada Danada, não danado Mudega Mudega, mudega, enfim Uva, mudeca Vamos cantar qual música? Mamalica 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 O que é isso? Mamalica 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 Para com isso Mamalica 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 Bria! 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 Ei Pedro! Ei Pedro! Ai! Ai, bate aqui a mão! Bate aqui ó! Uh! 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 Um beijo! Ai Bria! Uh! Uh! Não, tá aqui, tá cuspindo não! Assim não! Assim não! Assim é porcaria! Minho, minho, minho! Minho, minho! Minho, 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 minho! Minha, minha! Minha, minha! Quem é que estava na sala vendo televisão dos mascarados? Vovô? Vovô Thiago! Vovô Thiago? Não, né? Quem é aquela? Aquela Creuza! Creuza? Aquele! Quem é aquela? Aquele! Michele! Aquele! 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 Aquela é quem? Ah lá! Henrique! 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 Michele! Aquela é Francisca! Ihhh! Francisca! Que isso, menina! Que isso, menina! Que isso, menina! Que isso, menina! Estica esse pé! Estica esse pé na frente! Aí! Agora vamos dois descansar! Descansarem! Descansarem! Ihhh! Vai comer com garfo! Ovo! E faca! Olha lá! Eliana! Olha! Vamos comer esse ovo! Vamos! Vaca mano! Este ovo! É o ovo das crianças! Ah! Tira a mão! Deixa eu falar primeiro! Este ovo! É o ovo das crianças! Pode comer! Ah! Larga! Larga, Jesus! Vamos! Lága, Jesus! Lága, Jesus! Este pão é o pomo das crianças! Come! Ah! Godeda! Não! Não! Agora vamos... Vamos tomar esse café? Vamos! Ai! E tornou tudo! Ai! E tornou! Ai! E tornou tudo! Ai meu Deus! Vamos botar o café aqui no ovo. Vamos tomar esse café? Ai, entornou tudo, entornou tudo, ai, entornou tudo. Ai, enxuga, enxuga, enxuga tudo, enxuga tudo. Ai, enxuga mais, ai, minha mão toda molhada, meu Deus. Agora sim. Vamos tomar esse café, não é? Vamos mexer aqui. Ai, derrubou tudo, tudo, tudo. Derrubou tudo, para de rir, para de rir, Jesus. Para de rir, Jesus Cristo. Para com isso, Jesus Cristo. Vamos botar o café agora. Para aí, vamos pegar isso aqui. Vamos botar o prato aqui. Botar o café. Vamos botar tudo direitinho aqui. Agora, vamos mexer, vai ficar tudo gostoso. Mãe, virou caramba de café, Jesus. Para de rir, garota. Agora, agora, agora vamos mexer aqui. Vamos mexer. Não, 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 entornou, entornou tudo. Entornou tudo, olha tudo, enxuga, enxuga essa bocaria. Gente, não está mexendo. Enxugou? Sim. Vai mexer? Vai, entornou tudo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora vamos botar aqui Ai, caiu de novo Vamos botar aqui Ai, caiu de novo Ai, que errou tudo Vamos botar o café Ai, que errou Que? Agora sim Deixa eu pegar um pouco Ah, que beleza, né? Ai, estou dando a cabeça Bota o que eu acho Deixa eu mexer o meu Ai, entrou tudo entrou tudo, socorro Bota aqui Agora vamos botar o café aqui E agora tudo bem Ai, entrou tudo Agora eu vou comer meu ovinho Tá tudo bem Agora eu vou comer meu ovinho Tá tudo bem Meu ovinho Tá tudo bem Agora eu vou comer meu ovinho Tá tudo bem Tá tudo bem Ai, meu ovinho Vou botar o pão aqui Vou botar tudo pra cá Vou botar o cafézinho Botar o meu ovinho aqui nos pratos Ah, agora sim Vou comer meu ovinho Tá tudo bem Tá tudo mijado Tá tudo mijado Tá esquentando tudo Doido 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 Agora sim, hein Posso comer meu pãozinho, né? Que bomzinho Vou botar o ovinho aqui em cima do pão, né? Claro Bota o tubo Agora eu vou mexer meu café Né? Meu cafezinho já tá aqui Ai Olha Vou mexer meu cafezinho, né? Que não vai entornar nada Né? Ai, tá aí Pega aí Pega aí Você vai tá peidando Não vai peidando Não vai peidando aqui Pera, deixa eu pegar Deixa eu pegar pra você Puxa 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 Gostou o salto? Você quer? Não! Eu quero leite puro! Eu quero leite puro! Quer? Isso é café! Quer por café? Quero! Agora sim! Agora posso botar mais o meu cafézinho aqui! Que leu! Olha que me ligou friozinho! Shhh! Shhh! Ai, estou botando na minha perna! Shhh! Ai, estou botando na minha perna! Shhh! Ai, estou botando na minha perna! Bota no empato! Shhh! Bota no pires! Ai! Ai! Ai, de novo! Oi! Está tudo errado! Veja lá de lado! Veja lá de lado daí! O dedinho é meu filho! Ih! Já comeu o ovo agora? O que é isso, Jesusinho? O meu pai! Hum! O meu pai! Vamos almoçar? Vou almoçar no meu prato, hein? Eu quero um garfo, vou dar um garfinho aqui, eu quero um garfo, quero carne, toma carne, macarral, mioja, eu quero Coca-Cola, obrigado Coca-Cola, obrigado Coca-Cola. Aqui? Não, não é eu da papada, como é isso, eu me peço a cola. Ah, que ferreta. Eita ferredinha. Tá loia, tá loia, tá loia. Tá loia? Tá loio. Que que é tá loio? Tá loio. Tá loio. Tá loio e do já. Do já? Do já, do. Ai. Do já, do. Tudo. Ah, então tudo bem, vamos, vamos, vamos beber café na garrafa, vamos. Abra a boca. Abra a boca. Shhh. 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 Ih, acabou. Ó, não tem mais nada. Pronto. Não dá pra abrir, tá fechado com cola. Coca-Cola. Eeeh. Ah, caiu de novo. Ah, subiu. Foi que dá esse? Tá subiu? E aí? E aí? vai cair, levanta, levanta, vai aí, vai cair a pecinha vamos, 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 vamos vamos, vamos Salóia, 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 salóia... Salóia? da doia, da noite do chá, da noite do chá, da noite ao chão. Vou beber suti bom, porque se a pia se canta farão, se pôde e a coisa morto, se fiche seco e a polícia. A polícia, PTN, Bacanato também, Salgo também, Filipe também, Filipe também, Filipe também, Filipe também. Todo mundo? A polícia? PTN, quem mais? Eu gosto de fazer Danone. Danone? O Bonito, Michele, Vovó, Polícia, Polícia BG, Papai, Isabel, Polícia BG, Manuela, Polícia BG, Tchê, Dindinha também, Polícia BG, Polícia BG, Polícia BG, Polícia BG, Polícia BG. Por que? A gente, o polícia BG, por que a polícia vai aprender? Ela estava correndo muito? De carro? Não? O monstro, o mascarado, vai aprender também? Vai, o macarado também. Tá, o mascarado vai chorar. O monstro vai chorar. O vovô Nilton vai chorar. Assim. Boteca, eu não queria isso. Vai, você. Você que vai chorar agora. Boteca. Eu não queria isso. Vamos lá. Não, não chega. Não, não chega. Não quero mais não. Para, para. Deixa eu ver que é louca. Vamos. Tum, tum, pá, tum, pum, pá, tum, pum, pá. Tem que fazer com a mulher? Cadê ela? Está aí. Está aí, está aí. Aqui. Que que want a shape? Essa aqui é a dança. Olha, ela é baraninha. Lá 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 lá, lá lá lá, lá, lá lá lá. Lá 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 lá. . . Ui. Ai. Ai, eu machuquei minha perninha. Vai. Eu machuquei minha perninha aqui. Minha periquita. Ai, minha periquita. Ai, minha cabeça. Ai, me segura. Ai, me segura. Tô subindo. Agora. Vamos na bailarina? Caiu. Tantaguinho. Que? Deixa eu mexer. Ai, meu Deus. Tantaguinho. Que? Deixa eu mexer. Tantaguinho. 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 Agora vamos dançar. Fim de semana você me liga, você me chama, você convida, mas dá um tempo, coração. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá. Fim de semana você me liga, você me chama, você convida, mas dá um tempo, coração, saia sozinha, não traga o seu irmão. Agora vamos à outra. Caminhava eu sozinho, à noite, olhando para o chão De repente eu vi uma figura, Samuel, que de longe partiu meu coração Desmaiou? Então vamos cantar Deliana Show preguiça, show preguiça Você canta agora, vai, canta Show preguiça, show preguiça uh 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 So Beguiça Préguiça? Preguiça? So Beguiça Show pinguim Show pinguim Negui Oh meu Deus Negou? É chopeguiça né? Chopeguiça 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 Negui Chopeguiça 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 Show Pinguim Show Pinguim O que é isso? Desmaiou? Agora vamos cantar qual? Preciso de você sentir o seu calor e a sua companhia Quando você chegar eu quero te mostrar a minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Vai cantar agora? E a outra, a outra do amor, vamos cantar do amor? Vamos cantar do amor? Amor 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 Quero sentir o seu perfume Amor Amor Quero viver a amizade A vida é festa É fantasia Fantasia no ar Amor E fantasia continua Como é seu nome? Roberto Como é seu nome? Michele Fala Show preguiça, show preguiça, show pinguim, show perezinho, show betorin, show betorin, show bob. Já lavou a louça? Lavou? Ei, isso aí é ovo, não é prato não. Isso aí é ovo, menino. Ei, isso aqui é fulé? Obrigada.